Olá meninas e rapazes também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vim trazer para vocês o tutorial desse short super fofinho que vocês tanto me pedem quando eu posto lá no meu Instagram, Natalia do Vale Oficial. Esse shortinho, gente, ele é muito simples de produzir, muito fácil e rápido. Ele tem toda uma estrutura que proporciona uma aderência no corpo super legal, deixando o corpo modelado. A parte de trás dele é um pouco maior que a da frente, dando assim um super caimento na parte do glúteo. Aqui na parte do quadril a gente faz ele com todo um caimento especial para que fique proporcional ao quadril da pessoa. Esse shortinho aqui que eu vou produzir agora com vocês, o tamanho dele é 42, devido a algumas pessoas me pedirem para confeccionar um tamanho maior, então eu produzi esse em 42 para vocês verem as medidas dele. Mas assim, eu já informo, já lembro vocês que eu vou deixar todas as medidas aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram confeccionar de outro tamanho, então é super fácil também. Eu vou deixar as medidas em correntinha e instruir vocês como vocês fazem para tirar a medida de vocês e fazer o tamanho certinho, certo? Aí aqui tem a cava do short, que é super, né, bem trabalhada para poder vocês ter um short aí super bonitinho. Aqui a parte de trás é exatamente igual a da frente, só que a parte de trás, como eu falei a vocês, tem essa essa realçada aqui, ó, que deixa tanto a parte do bumbum, como a da perna na frente mais bonita, por ele ter essa, ó, certinha, como vocês podem ver, bem bonitinho. Eu quero lembrar vocês também sobre o presente da inscrita interação, né, gente? Que é, como eu já falei no outro vídeo do crop de franjas, que a inscrita aqui do canal, que mais interagem, quem curte, comenta, que compartilha os vídeos e que, acima de tudo, assiste todos os vídeos, é, vai ganhar um presente meu, né? Todos os meses eu vou escolher, eu não vou sortear, eu vou escolher aquela inscrita que mais participa aqui no meu canal e lá no meu Instagram, o Natália do Vale Oficial. Então, essa inscrita vai ser escolhida pela forma dela estar bem participativa e vai ganhar um presente meu, que é uma das minhas peças. É, no primeiro vídeo eu falei que seria o crop de franja, mas algumas meninas me pediram que fosse outra peça que elas gostariam. Então, eu pensei assim, eu vou selecionar três peças e a inscrita aqui, que for mais participativa, que for a escolhida, ela também poderá escolher qual das três peças ela quer e, assim, eu vou enviar para a sua casa totalmente por minha conta, frete e produto, né, por ser um super presente que você me dá com a sua participação e eu te dou com as minhas peças. Ok, meninas? Então, participem bastante. Um dos critérios vai ser inscrita, né? Tem muita gente que assiste e não é inscrito, então seja inscrita, comente, compartilhe e assista os vídeos, porque quando eu for analisar no final do mês, quem tá aqui interagindo, quem tem bastante comentários, quem tem compartilhamentos, quem tá assistindo os vídeos todos e quem é inscrita. Então, vai ser essa a escolhida. Então, todos os meses vai ter uma contemplada, certo? Eu tô muito contente com isso, eu quero muito presentear vocês e agora eu vou dar as medidas a vocês aqui do nosso shortinho. Eu vou tirar o franzido pra poder passar a medida aqui exata, certo? O franzido aqui, ó como é simples, ó, com o cordãozinho que a gente faz, né? Vou deixar o link desse cordãozinho aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram fazer pra bolsas, pra outras... Aqui no nosso cos da cintura, ele tem 40 centímetros, ó, né? Eu tô medindo mais, um pouquinho mais abaixo aqui, porque é aqui que é a referência, ó, porque essa parte aqui, mesmo eu tendo puxado ela, ela pode tá um pouco mais justa por conta, né? Do cordãozinho. Então, aqui, 40 centímetros, né? E de altura, como eu falei a vocês no decorrer do vídeo, esse shortinho é um shortinho que é bem curtinho, porque eu tô fazendo para a praia, né? Então, aqui ele tem, ó, 28 centímetros, né? Medindo pela referência da parte de trás, ó. Deixa eu ajeitar aqui, que eu acho que ele é um pouquinho maior. Aqui, como vocês podem ver, tá certinho, ó. E aqui tem essa proeminência. Eu ensinei a fazer isso aqui no vídeo, pra ficar essa cava certinho, ó. Aqui em cima tá certo. Então, 29. Se você quiser fazer o seu short maior, é só crescer mais as pernas. No vídeo, eu também expliquei como fazer, certo? Então, as medidas são essa, né? Vocês têm aqui, vou dar a proporção aqui do quadril. Não vai ter como pegar toda a tela aqui da câmera, né? Mas eu vou deixar essa parte aqui, que vocês conseguem visualizar. Eu tô medindo aqui certinho, viu, gente? 55, ó. Como eu falei a vocês, esse tamanho é o 42. Então, aqui significa que a pessoa tem um quadril acima de 100, né? De 100 centímetros. E o short vai ficar bem bonito. Agora, quem usa tamanho 40 e quiser fazer nesse tamanho, pra poder ficar com o short bem folgadinho no corpo, também dá certo. Agora sim, esse short, ele ficando já no design certinho do corpo. Como esse é de 42, a pessoa que for usar C42 fica mais bonito, por conta do design, certo? Então, vamos lá pro vídeo agora, iniciar o nosso shortinho. Vamos lá. Então, para dar início aqui ao nosso trabalho, eu estou aqui com minhas correntinhas prontas, né? Eu tenho aqui 250 correntinhas para fazer esse tamanho aqui, que eu vou fazer. Lembrando a vocês, como eu já falei, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Todas as informações sobre tamanhos. Então, após a gente ter feito as correntinhas, a gente vai iniciar a nossa primeira carreira de pontos altos. Eu vou contar aqui quatro correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou inserir o meu primeiro ponto alto. Daí, eu vou dar sequência, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Para ir ficando assim, um ponto alto ao lado do outro. Bem, gente, aqui agora eu já estou chegando no finalzinho da minha corrente. Estou aqui no último ponto alto. Após fazer o último ponto alto, eu vou fazer a união na outra ponta. Daí, eu verifico toda a extensão para poder vir no lado certo de fazer a junção. E cheguei aqui. Aqui, eu vou pegar aqui no primeiro ponto alto, em cima dele. Ok? Daí, eu puxo aqui uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Deixando o meu trabalho assim, ó. Aqui agora, eu vou trabalhar essa parte aqui em cima, já fazendo o acabamento na parte da cintura do short. Vou mostrar a vocês aqui uma parte já pronta, para vocês entenderem. Aqui. Eu fiz essa carreira de cima aqui agora, ó. E agora, nós vamos fazer já essa, que é a parte do cos do short. Porque aí, a gente vai descer o short e ele já vai ficar com a parte totalmente prontinha de cima. Certo? Então, aqui, após eu fazer essa união, eu vou subir aqui três correntinhas. Certo? Vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer mais um. E eu vou contar aqui agora. Uma, duas, três, quatro. Na quarta casinha, eu insiro e faço um ponto baixo. Pra que fique assim. Daí, eu vou fazer novamente. Uma, duas, três. Três correntinhas. Com mais dois pontos altos no mesmo local. Agora, um, dois, três, quatro. Na quarta casinha, faço meu ponto baixo novamente. E vai ficando assim, ó. O nosso trabalho. Daí, eu vou seguir toda a estrutura aqui. Toda a extensão, dando a volta até chegar aqui. Ok? Vamos lá. Bem, pessoal. Aqui, agora, eu cheguei no final, né? Da nossa carreira. E eu vou colocar aqui, no último, formando quatro. Não tem nada que fique assim, sobrando um espaçozinho. Porque aqui é o espaço da união, né? Fica sobrando um. Eu gosto de deixar assim, porque delimita a marcação, né? Das costas do short. Que eu deixo essa parte para as costas. Então, aqui, a gente vai finalizar. Você pode finalizar com um ponto baixo ou baixíssimo. Tanto faz. Aí, aqui, agora, eu vou dar uma volta aqui por trás. Para vir para o lado de cá, sem cortar o fio. Para poder, a gente, não ficar fazendo muitos arremates. Aí, para isso, agora, eu faço aqui três correntinhas. Certo? Daí, eu viro o trabalho assim. Ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vocês observam que a gente ainda não fez essa união, né? Então, é agora que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui na última correntinha. Onde foi feito um ponto, ó. Aqui nessa. E vou pegar na outra daqui, ó. Do lado de cá. Tá vendo? Vou inserir a agulha. Aí, ficou assim. Agora, eu vou puxar a laçada aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo também. Onde eu fiz essa correntinha, ó. Certo? Então, já ficou aqui, né? Eu já vim para o lado de cá. E já fiz a união das duas partes. Daí, agora, o que é que eu faço? Eu vou vir, ó. Virar novamente o trabalho. Tô fazendo bem devagar, para vocês compreenderem. Virei o trabalho. E agora, eu vou fazer a correntinha aqui, para iniciar a minha próxima carreira, ó. Fiz uma, duas. Duas correntinhas é suficiente, para não ficar um ponto muito alto. Observe como ficou aqui a nossa união, ó. E esse vaguinho aqui, significa que aqui é as nossas costas do short, certo? Se você não quiser, você pode fechar toda. Eu sempre deixo assim, para poder delimitar até para cliente mesmo. Essa parte aqui, ó, a gente vai colocar para o lado de cá, agora. E vamos segurar aqui, porque a gente vai fazer os pontos agora, já deixando esse fio arrematado. Nada mais é, agora, essa carreira, que pontos altos. Eu vou trabalhar em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui, na parte de baixo. Eu vou fazer um ponto alto aqui, agora, ó. Eu venho nesse, que é o primeiro. Puxo a minha laçada. E faço aqui o primeiro ponto alto. Agora, eu já venho para o segundo. Observe que o fio tá aqui e já tá ficando arrematado por dentro. Daí, eu vou vir toda a minha estrutura aqui, fazendo só pontos altos, né? Nessa segunda volta. Para que o cós do meu short fique assim, ó. É assim que ele vai ficar, tá vendo? Super bonitinho, para depois a gente passar o cordão nas duas estruturas. Que é por isso que o cós, a cintura do short, ganha todo um charme, uma elegância, né? Então, vamos lá, dando toda a volta até a gente chegar aqui de volta. Bem, gente, aqui eu cheguei agora, ó. No final da minha segunda carreirinha aqui, de pontos altos. Antes mesmo de fechar aqui, eu faço logo a delimitação, né? Das metades. Aí, você vai contar quantos pontos altos você tem e vai dividir por dois, né? Então, aqui no meu, eu fiquei com 245 pontos altos. Então, eu dividi por dois. Eu deixei 123 pontos altos na parte das costas e 122 pontos altos na parte da frente, certo? Pronto. Aí, eu delimitei as duas metades, ó. Frente e trás. Aí, agora, eu vou pegar na parte de trás e vou delimitar aqui, ó. Qual é o meio do meio, certo? O meio do meio significa assim, gente, ó. Aqui, esse lado aqui, a parte de trás, o meio é aqui. Porque tá certinho aonde, né? Por isso que eu não fiz a união ainda, para já ficar mais fácil para mim. Então, eu pego aqui a lateral do meu short. Essa parte aqui é onde fica, né? Na nossa lateral do quadril. Eu tô fazendo nesse formato, gente. Mostrando a vocês que é para ter um design exclusivo. Para que esse short vista super bem o seu corpo, certo? Então, a gente faz essa contagem para estar fazendo aumentos. Então, aqui. Daqui do meu meio, que é a parte, né? A metade aqui, ó. Da parte do fundo. Aí, eu venho aqui e meço também para eu achar a metade, certo? Mas você pode achar a metade bem simples, né? Se eu tenho 123 pontos altos no fundo, significa que a metade seria meia dois e meia dois. E vai sobrar um, não é isso? Então, eu peguei aqui e meia dois aqui e meia dois aqui, né? E sobra um. Aí, eu pego aqui esse meia dois e divido pela metade também. Então, eu vou ficar com 31 de um lado e 31 do outro, certo? Aí, eu vou marcar aqui, ó. Achando o meu meio desse meia dois. Que é onde a gente faz um aumento também. Que aqui é na parte onde fica o bumbum, certo? Para poder o short ter aquela estrutura, né? Um pouco maior na parte de trás. E vestir perfeitamente, né? De acordo com o nosso bumbum. Porque tem uma proeminência que na frente não tem. Então, na frente, a gente não faz acréscimo nenhum, ó. Para que ele fique bem justinho, né? Na nossa cintura, na nossa barriga. Não fique aquele short com aumento, certo? Então, aí, depois que vocês delimitou de vocês também. A gente já pode fechar aqui. E já iniciar a nossa nova carreira. Aí, aqui, eu vou fechar, ó. Eu venho aqui em cima, né? Eu tenho aqui a correntinha inicial. Eu venho em cima aqui desse ponto alto. E vou fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Certo? Aí, aqui agora, gente, ó. Eu já subo aqui três correntinhas. E já inicio o meu bloquinho aqui. É o bloquinho de três pontos altos. Aí, aqui, no caso, a correntinha conta como um. Então, aqui agora, ó. Ficou dois pontos altos, mais a correntinha. Três, certo? A gente faz só uma correntinha de separação. E conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto, a gente faz o próximo bloquinho de três pontos altos, ó. Um, dois, três. Uma correntinha. Novamente. Um, dois, três, quatro. Opa, escapuleu. Mas vocês já entenderam, né? Como eu tô falando. A gente vai dar toda a volta aqui nesse formato. Só que quando a gente chegar nas nossas marcações, a gente faz uns aumentos. Vou chegar até aqui pra mostrar vocês como é o aumento. Seguindo esse mesmo critério aqui. Vamos lá. Aqui, agora, eu já cheguei próximo, né? Ao meu marcador. Eu vou fazer a mesma coisa. Bloquinho. Só que eu não vou dar esse espaço de quatro, né? Três, cem e coloca no quarto. Não. Eu simplesmente vou dar o espaço só de um. Aí, eu vou fazer aqui três bloquinhos juntos. Então, aqui tem um que eu vou pular e o próximo eu vou colocar nesse aqui. Onde tá o marcador. Então, eu vou remover ele já. Porque aqui, ó. Eu pulo esse e venho pra esse. Como esse daqui é o do meio, eu tenho que fazer mais um. Eu esqueci a correntinha. A correntinha a gente faz, viu? Então, aqui agora eu faço um bloquinho. De três. Uma correntinha. E pulo um. Venho pro próximo e faço mais um bloquinho. Esse daqui é um aumento bem singular, assim. Na parte de trás, né? Só três gominhos juntos. Bloquinhos, no caso. Aí, depois dos três bloquinhos, eu já faço normal aqui. Eu venho um, dois, três, quatro. E vou seguir aqui essa parte agora. Fazendo com os quatro. O intervalo de quatro mesmo. Quando chegar aqui na lateral, que eu vou novamente fazer uma crescima. Aqui agora, eu já estou chegando na lateral. Essa parte é a lateral do quadril. Eu não vou fazer um aumento só com três. Como eu fiz aqui na parte do bumbum. Eu vou fazer aqui um aumento de seis. Eu vou fazer três aqui antes do marcador. E três aqui antes. Por quê? Essa questão desse aumento aqui vai dar um maior caimento, né? Bem estruturado no corpo. Pra quem não tem muito quadril e quer deixar um quadril maior, parecer que a cintura é mais fina. Esse short vai cair perfeitamente pelo fato dele ter esse aumento justamente no quadril. Ele vai dar aquela proporção de quadril maior. E pra quem já tem o quadril maior, ele vai vestir exatamente bem. Ele vai vestir muito bem ao corpo por conta disso. Que ele já tem o caimento do quadril. Certo, gente? Então, fica essa diquinha aí pra vocês quando vocês forem fazer shorts. Deixe um aumentozinho na parte do bumbum. E um aumento no lado para dar proporção ao quadril. Né? Quando você não quiser fazer com aumento, você pode fazer no mesmo formato que eu já fiz outro short aqui. Como o de tela, que não tem aumento, que ele é reto e a gente ajusta só com o cordão da cintura. Então, vamos ver aqui o aumento. Eu já estou aqui próximo a esse. Então, eu já contei aqui. Eu sei que dá pra mim colocar três aqui. Por isso, já tem esse aqui. Eu pulo um e venho para esse. Como eu mostrei a vocês anteriormente, a gente pula só uma casinha na hora de fazer o bloquinho do aumento. Então, aqui são três pontos altos. Uma correntinha. E aqui vocês podem ver que o marcador está aqui, ó. E aqui eu vou pular esse e tem esse, tá vendo? Vai ficar certinho aqui os três bloquinhos antes do marcador. E eu vou fazer mais três bloquinhos depois do marcador. Certo? Aqui estão os três. Lembrando que tem correntinha. Aqui eu faço minha correntinha. E aqui eu venho para cá, ó. Eu vou tirar o marcador porque a gente já sabe que já fez os três e agora tem os outros três. Então, aqui eu pulo esse e venho para o de cá. Se alguém estiver ficando com dúvida aí, gente... Aqui eu pulo um e venho para esse. Se estiver ficando com dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Se vocês estiverem gostando, deixe o like de vocês, né? Participe, tenha interação, né? Para você ser a contemplada aí, a escolhida, né? A inscrita que mais tem interação no canal vai ganhar uma peça que é o crop de franjas, né, gente? Pulo um e venho para o próximo. Então, participem bastante, deixem comentários, curtam, compartilhem com os amigos. Que isso tudo é uma forma de você ter bastante interação e ser a escolhida. Aqui, ó, eu já tenho os seis bloquinhos. Os três que eu fiz antes do marcador e os três que eu fiz depois, certo? Então, a nossa parte aqui da lateral já está pronta. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó, na parte da frente. Eu não vou fazer aumento nenhum. Vai ser sempre só os três bloquinhos. Aqui, agora, eu já vou pular, ó. Um, dois, três, quatro. Eu já vou continuar assim agora. Sempre na quarta casinha fazendo o meu bloquinho, certo? Então, eu vou vir toda a estrutura até chegar aqui. Quando eu chegar nesse bichinho aqui, que é o do lado, ó, eu vou fazer esse mesmo aumento aqui de seis. Que é três antes e três depois. Aí, depois, eu vou vir aqui e vou fazer o aumento daqui, que é da parte do bumbum, que foi exatamente igual esse. Três juntos e aí venho pra unir aqui, certinho? Então, vamos lá fazendo. Aqui, agora, eu cheguei no final da nossa carreira. E eu vou simplesmente fazer a união aqui nesse formato. Toda vez que eu terminar a carreira, vai ser assim que eu vou terminar, certo? Eu vou vir aqui, ó, em cima do ponto alto do meio, tá vendo? Eu não vou pegar na correntinha. Eu vou pegar nesse daqui do meio. Em cima dele. Puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. E assim eu finalizo. E toda vez que eu for começar a carreira, vai ser desse jeito. Finalizei aqui, venho para o próximo ponto alto, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. Venho para o espaço, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. Certo? Toda vez que terminar e que começar, vai ser desse jeito. E a gente sempre vai caminhar pro espaço seguinte. Depois, você vai ver que o seu short não terá emenda, né, nenhuma. Porque ele vai ficar totalmente proporcional aos pontos. Aí, aqui agora, eu vou subir três correntinhas. É assim que eu inicio. E agora, faço dois pontos altos. Com a correntinha, fica três. O meu bloquinho tá pronto. Uma correntinha, venho para o próximo espaço. Uma correntinha, venho para o próximo espaço. E agora, gente, essa segunda carreira vai ser só assim. A gente não vai fazer aumento, acréscimo nenhum. A gente começou aqui, vai dar toda a volta. Quando chegar aqui em cima, vai ser do mesmo jeito. Nos espaços, a gente faz o bloquinho. Quando chegar aqui nessa lateral também, observe como ficou a parte da lateral, ó. Já de acordo com a lateral de um short. Tá vendo? Ela fica assim. Aí, agora, aqui, a gente vai dar toda a volta só fazendo desse formato. Até chegar aqui de volta. Então, pessoal. Eu fiz a minha segunda carreirinha, como eu falei a vocês. Sem acréscimo nenhum. Eu fiz só uma carreira normal, de pontos normais. E aí, finalizei a carreira aqui e comecei a terceira, como eu mostrei a vocês. Aí, eu vim vindo com ela, normal. E aqui, eu cheguei na parte agora da lateral, do aumento do nosso quadril. E aí, eu vou fazer mais um aumento aqui. Só que é um aumento bem simples. O aumento que a gente fez na parte, né, do glúteo, do bumbum. Que é esse daqui de três. E o outro aqui também de três. A gente não faz mais aumento neles. Quando a gente passa aqui por esse momento, a gente sempre dá continuidade sem fazer aumento nenhum. Como vocês podem ver aqui, ó. Já nas laterais do quadril, a gente faz aumento. Pra que tenha uma proporção, né, pro nosso quadril. Daí, eu vou mostrar a vocês como que a gente faz. Aí, vocês estão aí. Com o bloquinho de vocês de seis bloquinhos juntos, né? Assim, ó. Com intervalo só de um. Então, eu vou achar o meio, né, de três. Que são três pra frente e três pra cá. Que é onde tava o nosso marcador, certinho? Daí, eu fiz um aqui, né, na segunda carreira, ó. Eu venho em cima desse. Da segunda carreira e vou fazer o aumento nele. Como é simples pra fazer o aumento, ó. Fica a dica aí pra outras peças que vocês forem fazer e queiram ter aumento também. Em vez de eu vir aqui nesse espaço e fazer o próximo bloquinho, como eu quero um aumento, eu tenho que fazer em cima desse. Pra poder conseguir fazer um aumento a partir da próxima carreira. Então, eu venho aqui, ó. No do meio, no terceiro. E vou fazer um bloquinho aqui em cima dele. Com três pontos altos. Ficou assim, ó. Esse bloquinho certo. Uma correntinha. Um bloquinho em cima desse. Uma correntinha. E aqui, agora, eu já continuo normalmente. Um, dois, três. Uma correntinha. Já venho para o próximo. E é assim que a gente faz o aumento. Observou? Que em vez de ter só a correntinha aqui no meio, tem um bloquinho também. Então, foi esse aumento. Para vocês não se perderem, quem é iniciante aí, deixe com o marcador. Quando você fez o aumento, né, que você sabe que tem três e três aqui. Você vai e deixa lá o seu marcador, né? Esse daqui foi o do meio, ó. Da onde eu fiz o aumento. Você pode deixar o marcador nele, pra você não se perder. E você saber que na volta número três, tem um aumento em cima desse. Que é o divisor aqui dos três de um lado e três do outro. Certo? Então, esse aumento que eu fiz aqui, nessa lateral, eu vou fazer exatamente igual na próxima lateral. Que é essa daqui, ó. Que a gente também fez o aumento, né? Então, eu vou fazer exatamente igual. Na frente, como vocês já sabem, não tem aumento nenhum. É normal. Então, é nessa carreirinha três o aumento. Vamos lá. Aqui, agora, eu já cresci, né? A parte aqui do meu short bastante. Já pra mostrar vocês, assim, nesse formatinho. Como eu acabei de mostrar a vocês o aumento na carreira três. Que é esse daqui, né? Então, aqui agora eu vou passar pra vocês todas as carreirinhas que teve aumento. Exatamente igual a carreira número três. Eu vou deixar tudo marcadinho na descrição do vídeo, viu, gente? Se vocês não compreenderem aqui, quem é iniciante aí, pode ir lá na descrição do vídeo. Que vai tá lá tudo explicadinho. Então, aqui, gente, ó. Carreirinha número três teve o aumento. Aí, depois disso, eu fiz a número quatro e a número cinco normal. Sem aumento nenhum, como vocês podem ver. Vou aproximar um pouquinho aqui pra poder ficar melhor pra vocês, ó. Número três com aumento. Depois, ó. Quatro e cinco não tem aumento. Aí, vocês fazem o aumento na carreira seis. Sete e oito não tem aumento. O próximo aumento é na carreira nove. Aí, dez e onze não tem aumento. Na doze, tem. Treze e quatorze não tem aumento. Na quinze, tem. Aí, aqui, vem agora, ó. Dezesseis, dezessete. Ó. Dezesseis, dezessete. Dezoito. Não tem mais aumento na dezoito. Certo? Porque agora, a gente vai fazer aumento já na parte onde a gente vai construir a divisão do short, né? Pra formar as pernas. Então, vocês podem marcar aí, ó. Que o aumento é de três em três carreiras. Ou seja, é na carreira três. Na carreira seis. Na carreira nove. Na carreira doze. E na carreira quinze. São esses os aumentos, certo? Tanto em uma lateral do quadril, quanto na outra. Vocês vão fazer o aumento, né? Nas duas laterais do quadril. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que fica. Perfeitinho. Que eu falo a vocês de vestir, né? Super aderida ao corpo. Olha só. Se o nosso crochê fosse reto, como é em outro short que eu já ensinei pra ser uma modelagem única. Ele seria assim. Como a gente tá fazendo uma modelagem exclusiva para o corpo. Pra ficar um design, né? No corpo. Ele, ó. Tá vendo? E aqui ainda tem a possibilidade que a pessoa vai ajustar o corpo dela ainda aqui, ó. Porque a gente vai ter o cordãozinho. Então, se a cintura dela é mais fina e ela quer ajustar só mais um pouquinho. Ela pode ainda franzir. Só que vai ter todo esse caimento aqui super legal no corpo. Certo? Então, já ok aqui com essa parte, né? Vocês podem crescer de vocês à vontade aí. E aí, na carreirinha dezoito não tem mais o aumento e até a carreira quinze. Essa última aqui é a dezenove. Eu não contei por quê. Porque essa carreira dezenove já é a carreira que a gente vai fazer o aumento aqui, ó. Na parte do meio do nosso short. Certo? Então, aqui, quando você termina de fazer os seus aumentos, você vai colocar um marcador na carreirinha que você, né? Fez aqui, ó. Essa foi a quinze. Eu tô colocando aqui mais abaixo porque seria onde iria fazer o aumento de novo. Ou nem precisa vocês colocar aqui. Vocês já vêm na carreirinha dezenove, que é onde vai começar o aumento. E aí, você já marca aqui, ó. Você vem. Era nesse. Então, aqui, ó. Certinho. E bota o seu marcador aqui. Certo? Faça isso nessa lateral e na outra do quadril. Daí, você vai pegar. Vou fazer assim só pra vocês conseguirem visualizar. Vocês vão pegar e vão contar, ó. Esse espacinho aqui. Quantos espacinhos desse aqui tem na parte da frente do short. Um exemplo. Se deu quarenta. Quarenta espacinhos. Então, você sabe que a metade seria vinte pra cá e vinte pra cá. Certo? Então, a metade, o meio, entre os vintes, eu vou marcar. Eu deixei vinte pra cá e vinte pra cá. E marquei aqui. Aqui vai ser onde eu vou começar a fazer o aumento de divisão das pernas. Certo? A mesma coisa você vai fazer aqui na parte de trás do short. Você vai contar e vai dividir o meio e colocar o seu marcador. Certo? Então, vamos fazer essa carreirinha até chegar onde a gente colocou o marcador pra iniciar a divisão. Eu agora cheguei aqui, ó. No meio, onde eu coloquei a divisão. Tá vendo? Aqui é a lateral. Aqui é a outra lateral. E aqui é o meio, onde eu vou começar a fazer a divisão para as pernas do short. É super simples, ó. Eu venho aqui, né? Se por acaso, quando você fizer a contagem aí pra poder fazer a sua divisão, o seu ponto ficar nesse daqui que é fechado, eu aconselho que você faça mais uma carreirinha pra poder ficar o local da divisão das pernas com essa abertura. Certo? Não tem problema se você fizer uma carreirinha a mais do que o meu. O caso só é que o short vai ficar com a cinturinha um pouquinho mais alta. Isso não é ruim. É bom, né? Porque short, roupas, a cinturada são extremamente bonitas, né? Vestem super bem. Então, aqui eu venho agora aqui no meu espaço. Vou construir exatamente igual esse bloquinho, ó. Três pontos altos. Certo? E aqui agora eu vou fazer, ó. Uma, duas correntinhas. Certo? Se você estiver fazendo com fio que seja mais grosso, você pode colocar até três correntinhas que não vai ficar ruim. Ok? Aí, aqui agora eu volto pra mesma casinha. E vou fazer o bloquinho de três novamente. Exatamente igual, ó. Três pontos altos juntos. Aí, aqui agora eu volto para o outro espaço. Faço uma corrente e volto. Esse marcador eu já posso tirar daqui. Porque eu já delimitei aqui, né? Já delimitei o meu meio pra divisão das pernas. Então, agora eu vou seguir aqui exatamente igual eu já tava fazendo em todas as carreiras. Bloquinho de três, uma correntinha e pro próximo espaço. Fazer bloquinho de três novamente. Certo? Então, aqui eu vou dar toda a volta. Quando eu chegar aqui na parte de trás, tem um marcador também já no local de eu colocar. Esse mesmo formato eu faço aqui. E a partir daí, eu vou ficar só dando voltas até chegar ao tamanho ideal de eu fechar o fundo. E todas as voltas que eu fizer aqui no meio, onde tá o lequezinho, eu vou fazer um outro lequezinho. Certo? Então, vamos lá. Aqui agora eu já dei toda a volta, né? Fiz aqui o da parte de trás também. E cheguei aqui na segunda volta já. Daí, como que eu vou fazer aqui? Eu venho nesse espaço aqui, né? Onde tem espaço a gente tem que fazer. Então, eu venho nesse, faço normalmente o meu bloquinho de três pontos altos juntos. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, para dentro do lequezinho e vou fazer um outro lequezinho. Três pontos altos juntos, duas correntinhas e, novamente, dentro do lequinho, colocando mais três pontos altos juntos. Agora, eu faço minha correntinha e volto para esse espaço aqui, né? Após o leque. Aí, faço meus três bloquinhos, normalmente, para poder dar a continuidade na nossa carreira, ok? Então, aí, vocês já sabem como é todas as voltas que a gente fizer. Quando chegar aqui, a gente vai fazer assim. No espaço, faz o lequezinho normal e dentro do leque, faz o outro leque, certo? Vamos lá. Aqui, agora, eu já fiz várias carreirinhas. Eu deixei a câmera aqui, agora, aberta para que vocês consigam visualizar, né? Como já está aqui o tamanho, ó. A caída que o short tem com aquelas, né? Os aumentos que a gente foi fazendo ao longo de descer. Observe como ele fica, ó. Né? Super proporcional ao corpo. E essa partezinha aqui, que a gente estava fazendo agora, eu fiz nove carreiras. Mas, você vai fazer de acordo com o corpo de quem você está fazendo. Se é para você ou para outra pessoa, né? Com as medidas que você deve pegar em circunferência. Tanto da cintura, quanto do quadril. Aí, aqui, eu vou dar uma medida a vocês, só para vocês terem a proporção aqui, né? Dessa parte, olha. Aqui, nessa parte aqui, ó. A gente está agora com vinte e dois centímetros. E nessa parte aqui do gancho, que é o que eu quero mostrar a vocês. Como eu fiz nove carreirinhas, né? Eu estou aqui, ó, com vinte e seis centímetros. Ok? Daí, agora, eu vou fazer, né, só algumas carreirinhas na parte de trás do short. Para que ele dê uma proporção maior na parte de trás, por conta do bumbum, né? Por conta do glúteo. Já que é um short para ficar com caimento no corpo. Então, para fazer isso, você vai delimitar, né, as duas partes do short. Qual é a frente, qual é a trás. E vai colocar um marcadorzinho. Porque agora, a gente só vai trabalhar na parte de trás. Então, você conta quantos, né, abertura você tem e divide pela metade. Só isso. Aí, quando você divide pela metade, como você pode observar aqui, ó. Que o meu está mais voltado para frente, né? Quando você divide pela metade, você vem uma casa para frente. Você coloca o seu marcador em uma casa para frente, certo? Um exemplo. Se o meu marcador estava na metade, aqui, nesse daqui. Aí, eu tirei desse e coloquei nesse, numa casa na frente. Porque eu vou vir até aqui. Que é para dar aquela proporção de que o short na frente, ele é mais curto. Mais curtinho, né? Ele fica aquele design mais bonito na perna, na coxa. Ele é mais curtinho. E na parte de trás, ele é maior. Proporcionando uma impressão de que o bumbum é maior também. Né? Dá um design mais bonito. Então, essa divisão é por isso. Em vez de você marcar justamente na divisão, você vem um para frente. Ok? Então, agora, a gente começa, ó. Eu vou virar aqui para a parte de trás. Por isso que eu falei a vocês que, na parte de trás, eu gostaria de deixar assim. Porque ela já fica totalmente delimitada. Eu não me perco de jeito nenhum. Então, aqui, onde está a minha argolinha, que eu delimitei a parte, eu venho para a parte de trás. Vou pegar o meu fio. Vou fazer a minha laçada. E vou inserir onde está o meu marcador. Lembrando que você tem que virar o short para colocar para a parte de trás. Para você não acabar fazendo o aumento na parte da frente e depois ter que desmanchar. Então, eu venho aqui no espaço. Vou só introduzir aqui normal, como a gente já faz. Perdão, gente. A garganta está... Um pouco ressecada. Aí, aqui, eu só vou começar a fazer os pontinhos, gente. Né? Eu faço três correntinhas e... Esse fiozinho aqui, ó. Vou deixar ele aqui para ficar preso. E depois a gente arremata, viu? Depois vocês arrematem o de vocês. Aí, aqui, três pontos altos. Uma correntinha. E vou vir aqui fazendo a mesma coisa. Então, eu vou vir fazendo o mesmo ponto, do mesmo jeito. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer exatamente igual. Vou vir até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou retornar. Eu não sigo para frente. Eu retorno, certo? Então, vamos lá. Aqui, agora, eu cheguei onde eu tinha colocado o marcador. E agora, a gente vai voltar. Quando a gente chega onde está o marcador, a gente vira o nosso trabalho para poder voltar. Certo? Aí, você já pode remover o seu marcador, para não ficar te atrapalhando. Aqui, agora, na virada, eu faço uma correntinha e vou fazer os meus três pontos altos aqui, normal. Essa correntinha que a gente colocou aqui funciona como que é essa correntinha aqui, ó. Porque depois, quando a gente começar a circular na perna, a gente vai ter que colocar aqui para poder nivelar, né? Então, basicamente, a virada é essa. A gente vira, faz uma correntinha e inicia a carreira novamente. Fiz aqui meus três pontos altos. Faço uma correntinha e venho para a próxima casa. E vou seguir aqui o meu percurso. Todo fazendo exatamente igual. A nossa carreirinha, certo? Então, eu vou vir aqui, todo o percurso. Quando eu chegar aqui, eu faço exatamente igual. E venho até a gente chegar aqui, ó. Que foi onde a gente começou, certo? Vamos lá. Aqui, agora, eu cheguei no final da nossa segunda carreira, na parte de trás. Daí, eu faço uma corrente e venho aqui na alcinha da primeira carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo para a gente fazer uma finalização aqui perfeitinha. Após o ponto baixíssimo, eu vou puxar uma laçada somente para poder fazer o arremate. Aí, aqui, agora, eu puxo e puxo o fio para que essa corrente vire um nozinho. E aí, ele vai ficar assim quando a gente der a volta com outras carreiras. Como aqui, eu voltei a segunda carreira, eu coloquei o meu short no avesso, né? Então, agora, eu coloco ele no direito novamente, né? Porque tem uma diferença. Vocês observem a parte do direito e do avesso de vocês. Para na hora do fechamento aqui, né? No canal, estar no lado correto. Aí, após ter feito, né? Essas duas carreirinhas na parte de trás. A gente vai fazer a ligação aqui do nosso canal. E a ligação é simples, gente. Como eu tô trabalhando aqui com pontos que é múltiplo de quatro, porque são três pontos altos e uma correntinha, né? Aí, repete. Três pontos altos e uma correntinha. Significa que é de quatro em quatro. Então, é múltiplo de quatro. Então, eu vou fazer aqui, né? O meu canal com vinte correntinhas, certo? Se vocês quiserem fazer maior, podem fazer maior. Se você tiver, né? Um quadril maior, um bumbum maior, você pode fazer. Aí, você acrescenta de quatro em quatro. Ou também, como se você quiser fazer menor esse canal. Se você for bem magrinha, né? E o seu short, você percebe que vinte fica muito. Você pode fazer menor. Então, você pode colocar dezesseis ou pode colocar doze, né? Porque é múltiplo de quatro. Então, aqui eu vou puxar a minha laçada e fazer aqui um ponto baixíssimo. Esse fio aqui, a gente vai arrematando ele depois, né? Por dentro dos pontos, como eu já ensinei em outros tutoriais. Aí, aqui eu vou fazer vinte correntinhas. Vinte. Daí, agora eu venho aqui, ó, na outra parte e vou fazer aqui o ligamento, né? Com um ponto baixo. Só isso. Daí, agora eu venho aqui, ó, aonde eu terminei. E eu vou jogar aqui a minha agulha aqui pra dentro desse espaço. Vou puxar uma laçada. E vou fazer um ponto baixíssimo. Que é porque eu quero ficar aqui dentro, né? Desse espaço. Peraí, soltou a laçada. É porque a agulha tá virada. Aí, pronto. Fiz o ponto baixíssimo. Aqui, agora eu vou subir três correntinhas. Três. E já vou trabalhar o meu ponto aqui dentro. Deixa eu remover essa parte aqui pra não atrapalhar a visão de vocês. Aí, eu fiz as três correntinhas e vou trabalhar aqui dentro agora, ó. Vou fazer dois pontos altos aqui pra formar, né? Esse meu bloquinho de três. Certo? E ficou assim. Já saindo daqui de dentro. Agora, eu faço a minha correntinha. E vou contar aqui, ó. Nessa parte da correntinha, né? De quatro em quatro. Aí, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu insiro a minha agulha. E vou fazer esses... Meu bloquinho de três. Uma correntinha. Vou contar novamente. Um, dois, três, quatro. E vou fazer assim até chegar aqui. Até chegar aqui, ó. No nosso ligamento. Vamos lá. Aqui, agora, eu tô chegando no finalzinho. Aí, aqui, uma, duas, três, quatro. Daí, eu já coloco aqui dentro mesmo, ó. Igualmente, eu fiz na ponta de cá. A inicial. Daí, eu faço aqui os três bloquinhos. Os três bloquinhos, não. Os três pontos altos, né? Um bloquinho. Uma correntinha. E já venho pra cá, ó. E aí, vou continuar, agora, a fazendo a mesma coisa, né? Só que dando a volta na perna do short. Aí, aqui, agora, deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, né? A gente fez a delimitação aqui, ó. Que aqui ficou uma perna do short. E aqui, outra. Lembrando que esse short, a perna dele é bem folgadinha, viu, gente? Aí, aqui, agora, gente. Eu vou só circular, ó. Dar a volta. E quando chegar aqui, né? Eu faço o fechamento da carreira e inicio a próxima. E aí, eu posso crescer o tamanho da perna do meu short. O tamanho que eu quiser. É só eu ir rodando e fazendo carreiras. Mas, igualmente, a gente tava trabalhando aqui no corpo do short. Lembrando que na perna não tem aumento e nem diminuição. É sempre os mesmos pontos. Finalizou a carreira. Você emenda. E aí, já faz aquele processozinho que eu ensinei. Vem para esse daqui e começa nova. E aí, vai fazendo sucessivamente. Se você quiser, né? Que a perna do seu short fique menor. É só você não fazer todos esses aumentos que a gente fez aqui lá na lateral. Se você quiser que ele fique mais justinho na perna. Né? Mas, eu acho que ele fica mais bonito assim. Nesse design que você tá vendo. Né? Da foto que é com a perna mais folgadinha. Vamos lá. Aqui, agora, eu cheguei na parte onde a gente fez aquele aumento. Da parte de trás. Então, aqui, eu vou vir e vou pegar aqui. Eu achei melhor que... Pra vocês pegarem aqui. Então, a gente faz nessa alcinha... Os três pontos altos. Uma corrente. E aí, a gente já vem agora para o próximo espaço aqui, ó. E segue normalmente. Aí, vai ficar assim. Daí, você já vem todo o percurso fazendo exatamente igual. Eu aqui, agora, gente. Eu fiz quatro carreirinhas já da nossa perna. Vou mostrar aqui pra vocês. Né? Como está o formato. Está assim, ó. Que é uma perna do short. E aqui, será a outra perna que a gente irá fazer. Aqui, o meu é um short curtinho. Que é um short, né? Mais pra usar na praia. Mas também pode ser usado no dia a dia. Eu não costumo colocar forro em minhas peças. Geralmente, se eu quiser usar ele no dia a dia, eu uso com um shortinho de lycra por baixo. Daí, não precisa você esforrar. Porque ele fica tanto pra você usar no dia a dia, quanto na praia, né? Aí, fica bem legal. Duas possibilidades. Aqui, agora, que eu fiz quatro carreirinhas, eu vou começar a fazer o meu acabamento. Mas, como eu falei, é porque o meu eu quero fazer curto. Né? Que é para a praia. O de vocês, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem o comprimento da perna. É só crescer mais a quantidade de carreiras fazendo exatamente igual. Até mesmo, se você, em vez do short, quiser fazer uma calça, é só você descer todo o comprimento até chegar ao pé, né? Da calça, do corpo, que aí vira uma calça. Aí, aqui, agora, gente, pra fazer o acabamentozinho, eu subi três correntinhas aqui. Deixa eu focar. Aliás, eu vou fazer assim. Eu tô aqui, como eu... Deixa eu mostrar fechando, novamente. Como eu sempre mostrei a vocês, a correntinha. E aí, a gente vem aqui e fecha o nosso ponto, certo? Então, eu vou trabalhar a partir daqui mesmo, em cima desse. Vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Aí, eu vou vir aqui no primeiro e vou fixar com um ponto baixo, ok? E aí, eu vou repetir o processo agora em toda a volta do short, ó. Três correntinhas, mais dois pontos altos. Venho cá no primeiro, do próximo. E faço um ponto baixo. E daí, vai ficar assim, ó. O percurso aqui da perna do meu short. Gente, eu vou dar toda a volta e quando eu chegar aqui, eu finalizo pra começar a outra perna. Aqui, agora, eu cheguei no final, novamente, né? Só que agora, é o nosso acabamento, né? Daí, eu venho aqui, no mesmo que eu comecei. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Opa, tá vindo uma linha a mais, né? Pronto. Aí, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar uma correntinha, que vocês já sabem, que é a correntinha do arremate. Deixa eu pegar um cortador. Agora, eu corto aqui assim, deixando um pouquinho maior. Puxo pra fixar esse ponto. E o arremate, vocês já sabem como eu costumo fazer, né? Que eu vou puxando assim, ó, por dentro de alguns outros pontos. O ideal é que você passa com agulha menorzinha, né? Mas aí, você vai passando por dentro de alguns pontos que estejam bem apertadinho. Ó, o meu tá tão apertadinho que a agulha não quer nem entrar. Eu vou puxar nenhum aqui só pra mostrar, pra quem não viu ainda em outro tutorial. Assim, ó. E aí, você vai puxando em vários, até esconder todo o fio e depois cortar a ponta. Certo? Então, aqui, ó, uma perna do short já está ok. Agora, a gente vai começar a próxima. Certo? Então, aqui, ó, vou começar. Vocês podem começar tanto nesse cantinho aqui e já ir pra lá, quanto no daqui e ir também. Eu vou começar no daqui justamente pra mostrar vocês aqui nessa parte, ó, que não tem segredo nenhum e nem dificuldade. É super simples, super fácil. A gente tem que repetir, né, gente, onde foi os pontos que a gente fez. Então, aqui, ó, se nessa primeira volta aqui, ó, tem um aqui, então, na volta de cá, eu também tenho que fazer um aqui, certo? Então, vai ser o nosso primeiro. Ó, eu venho, puxei a minha laçada e fiz aqui um ponto, certo? Daí, agora, eu vou fazer aqui três correntinhas e vou vir aqui dentro fazer meus dois pontos altos pra formar esse bloquinho. A ponta de início tá aqui, ó, que depois a gente arremata ela por dentro, né, dos pontos, dá uns nozinhos, se vocês acharem necessário. Aí, aqui, após fazer o bloquinho, eu faço uma correntinha e venho no próximo, ó, que eu fiz aqui, foi esse. Eu venho nele pra poder ficar igual, pego justamente na casinha onde ele foi feito também, nessa parte aqui do fundo, eu costumo fazer assim. Aí, aqui, eu vou fazer o meu bloquinho de três, uma correntinha e venho para o próximo, no mesmo local onde foi feito. Aqui, agora, eu já tô chegando aqui pra depois fazer aqui, ó, bem rapidinho. Aqui, agora, eu tô chegando aqui, ó, tá vendo? Nessa parte, e é justamente igual a gente acabou de fazer ali no início. O bloquinho com três pontos altos, corrente, e aí, eu já venho agora pra dar a volta aqui na perna do nosso short. E vou fazer exatamente igual eu fiz do outro lado. Vou mostrar a vocês aqui, rapidinho. Olha. Como a gente está. Observe. Aqui, desse meio aqui pra cá, é a perna do short de cá. E aqui, agora, a gente tá fazendo a primeira carreirinha do lado de cá. Então, eu vou fazer aqui, vou dar toda a volta e repetir as quatro carreirinhas igual eu fiz aqui, desse lado. Após as quatro carreirinhas, eu vou fazer exatamente igual esse acabamento. Daí, o nosso short vai estar pronto. Se você, em vez do short, querer fazer a calça, você não faz o acabamento em nenhuma das duas pernas. Você faz as carreirinhas e segue. No final, quando você chegar na altura que você quer, que você faz o acabamento e começa a outra perna. E faz exatamente igual. Uma perna tem que ser igual a outra, ok? Então, eu vou dar continuidade aqui nessa perna e depois vou fazer o acabamento. E vocês vão fazendo aí também de vocês. Bom, pessoal. Aqui, agora, eu já fiz, né? As nossas duas pernas do short. E ficou assim, ó. Igualmente, o shortinho lá que vocês veem, né? Na foto no Instagram, que tem esse fundinho assim. Que fica super charmoso. Observem como ficou aqui o caimento, ó. Na perna do short, tá vendo? A parte de trás, ele é maior. Aqui, você pode observar que está rente. E aqui, já está maiorzinho. Que dá um super caimento, né? No nosso corpo, o short. Aí, aqui, agora, gente. Pra poder colocar aqui em cima, ó. Vocês podem colocar um elástico. Vocês compram aquele elástico de meio centímetro. Ou de um centímetro, se o seu ponto alto for maior. E passam aqui o elástico nenhum. A carreirinha de ponto alto. E nem outra também. Aí, vai ficar as duas. Vai ficar um coisinho bem larguinho. Bem bonitinho. Se você não quiser colocar elástico, você pode colocar cordão. Que é assim que eu coloco também. Esse cordão aqui, gente. Nada mais é do que a correntinha. Só que aqui, ó. Eu juntei várias pontas do meu fio Camila. Aqui tem seis pontas. Tá vendo? Vocês vão medindo, né? A quantidade de metros. Que dê pra vocês fazerem um cordão bem grande. Esse meu cordão aqui, ele tem um metro e setenta. Porque eu dou duas voltas aqui, ó. Eu enfio em uma carreirinha. E depois dou a volta e venho enfiando na outra. E deixo a ponta aqui pra frente. Então, pra mim ter um metro e setenta de cordão. Se vocês forem fazer desse tamanho também. Vocês tem que medir aí vários metros. Em torno de sete, oito, nove, até dez. Porque depende, né? Do fio que você tá usando. Se você tiver usando um fio que é bem espesso. As suas correntinhas vão ficar maiores. Já se você não usar um espesso. Um com menos tex. Ou menos fios. Não colocar a quantidade que eu coloquei. Sua correntinha vai ficar menor. Seu cordão vai ficar menor. Então, a metragem pode ser que diminua. Ou que aumente, né? Depende do tex do fio. Mas aí, vocês colocam a metragem grande. Aí, aqui, ó. A correntinha desse cordão. Só foi isso aqui. E aí, eu fui fazendo até ficar o tamanho que eu desejo. No final, é só puxar, laçada. E puxar pra dar um nozinho. Daí, você pode colocar aqui uma miçanga na ponta do seu cordão. Pra ficar charmoso, né? E aqui, agora, eu vou mostrar pra vocês como enfiar. A gente... Como passar o cordão, no caso, né? É porque... Costume, né, gente? Vícios de linguagem. Cada estado tem o seu. Mas é para colocar. Passar o cordão. Certo? Então, a gente faz assim, ó. Eu inicio na carreira de cima. Eu vou colocar uma ponta aqui. E vou rodar lá pra trás. Né? Colocando assim, ó. Na carreirinha de cima. Aí, eu vou vir todo o percurso aqui. Para trás. Quando eu chegar aqui, né? Eu vou pegar. E vou descer ele pra carreira de baixo. E vou voltar. Deixa eu mostrar logo o outro também. Aí, aqui, o outro tá na carreira de cima. E aí, eu vou vir aqui. Quando eu chegar aqui, com os dois. Nessa carreira de cima. Automaticamente, eu já passo aqui para a carreira de baixo. E o de cá também. Daí, eu venho passando ele pelos pontos. E aí, já viro cá pra frente, ó. Na carreira de baixo. E o de cá também. Daí, eu vou chegar aqui, né? Bem aqui na frente. E vou sair com o meu cordão para fora. E ele vai ficar aqui, assim, as pontas. Daí, eu vou puxar a estrutura que eu quero pro corpo. E vai ficar um pedacinho, assim, mais ou menos, ó. Certo? Então, eu mostrei como enfia aqui. Como passa o fio, né? Olha o vício da linguagem, gente. Me desculpem. Como passa o cordão. Certo? E agora, eu vou fazer. E volto pra mostrar vocês já pronto. Aqui, pra passar, é só isso, gente. Ó, vocês colocam. E passam de um em um. Ou de dois em dois. Fica a critério de vocês. Certo? Se forem usar elástico, melhor de um em um. Pra ficar bem mais justinho. Certo? Então, vamos lá passar o fio. E aí, vamos lá.